Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, hoje estamos aí com mais um vídeo no canal, mais um vídeo aí no GTA V. Eu peguei uma corrida aqui chamada Estante Epic Loop, beleza? No caso ali não recomenda nenhum carro, tá? Novamente uma corrida ali do Finesula, acho que é isso mesmo. E tamo aí com o Matheus, o Dudu, o Gabriel e o Luiz, beleza? Então bora lá jogar aqui. Essa corrida aqui basicamente é um loop, certo? É um loop, eu coloquei quatro voltas, mas eu não sei como é que vai funcionar as voltas, tá? Então vamos ver aí direitinho como é que vai ser essa corrida. Tô ansioso até pra passar pela estrutura. Vamos lá, ó, vamos de Osíris aqui. Confirmar. Osíris bonitinho, ó. Bora. Ah, eu vou colocar 10 conto de aposta aqui em mim. Aí, ó, bora lá, hein? Bora lá. Não sei se compensa pegar o turbo nessa daqui, né? Que às vezes não compensa. Vamos ver a estrutura tá lá na frente, ó. Eita! Isso aí, ó. Isso aí. Tentei ver a estrutura ali, mas não rolou não. Mas já deu pra ter uma ideia, né? Assim, se for na moral, dá certo. Se for na moral, dá certo. Tentei ver a estrutura ali. Eita! Restaurou como se eu tivesse passado. Só não vou sair da primeira volta. Desce eu vou ver se eu passo pelo loop, porque realmente a primeira volta aí eu não passei pelo loop. Nossa! Tá vendo? Eu não cheguei a passar pelo loop, mas tipo assim... Deu que eu peguei o checkpoint, que eu acho que quando passa lá por cima, pega, né? Que o checkpoint tá lá em cima. Nossa, velho. Eu preciso pegar o checkpoint. Tá vendo? Ah, tem como não. Pelo menos não leva NC. Cara, eu tenho que conseguir completar esse loop. Eita! Eu tento acertar o carro, mas ele não acerta. O carro não acerta de jeito nenhum. Não estou pegando o checkpoint dessa. Não sei por que. Ah, agora deu o que eu peguei. Ah, não. Não deu, não. Tá bom, então vamos lá. Tem que completar esse loop. Ali, ó. Agora constou que eu peguei. Explodir bonita ali, mas está valendo. O que é que eu estou pegando com esse cabelo? És. Ah, eu queria ver o loop daqui, ó, mas ele sumiu pra mim, ó. O loop daqui, ele sumiu. Né, agora é só segundo, pelo amor de Deus. Bora lá pra segunda rodada aí. Eu quero passar nesse loop direito aqui, véi. Essas buzinas dos infernos aí, ó. Tá bom, vamos lá. Tentar fazer as coisas direito. Ah, foi quase. Quase que eu terminei o loop. Quase que eu terminei, ó. Por pouquinho eu não terminei. Eu faço, velho. Eu faço, eu faço 7 points na nossa. Eu faço um barbeiro, hein. Não, cara que bosta. Não chegue. Vai, 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 ó. É, peguei. É, peguei. Vamos lá. Ae, passei bonito pelo loop dessa vez Dessa vez foi Passei certinho ali Eita, tô ouvindo só explosão, tá ligado? O carro tá preto Passei de novo Que bonito pelo loop, mano Passar certinho é legal É legal quando passa certinho, tá ligado? Eu acho que a gente tem que acelerar ele no meio Ah, eu acelero tudo Eu vou ficar acelerando direto Porque quando eu acelero reto, então passa... Olha, passei de novo, bonito Passei bonito dessa ali, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui tô no finalzinho já, ó Aí, ó Alguma vez eu tenho que terminar em primeiro, né, gente? Alguma vez Quê? Como assim eu fiquei em segundo? Eu... Eu terminei em primeiro Já aconteceu essa parada comigo e com o Vin Diesel Aqui, ó Aqui, ó, viu? Aí, ó Eu fiquei em primeiro Viu? Esse bug aí, ó Esse bug aí Ó, Felipe, que eu vi naquele seu vídeo Que o cara terminou em segundo E você ficou em terceiro E depois você ficou... É, ficou tudo estranho Igual aqui, ó Agora Mas no placar ali mostra, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais uma corrida aí no GTA V, beleza? Terminei em primeiro ali pra variar, né? Na primeira corrida eu... Eu fiquei em segundo E na segunda corrida ali Eu fiquei em primeiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E do serviço Se você gostou do serviço O link está aí na descrição Então vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo Tchau